Apresentamos o eletrocardiógrafo Moses, uma verdadeira revolução em diagnósticos cardíacos. Desenvolvido pela experiência Simos Drake, com mais de 30 anos de excelência em equipamentos médicos. Este aparelho é uma ferramenta essencial para profissionais de saúde, permitindo o registro detalhado das atividades elétricas do coração e proporcionando diagnósticos precisos. Sua portabilidade e facilidade de uso fazem do eletrocardiógrafo Moses uma escolha versátil, perfeita para atendimentos de emergência e ambulatórios, disponível para venda e locação. Cuide do coração dos seus pacientes com a precisão que só o eletrocardiógrafo Moses oferece.